Dobra teus joelhos, fala com Deus, pede auxílio ao Espírito Santo para orar, porque você não sabe orar como convém. Ore em nome de Jesus para que a sua oração seja eficaz, ou seja, na autoridade, sobre os méritos, a justiça de Cristo. Ore não para que Ele saiba o que você quer, mas para revelar a sua confiança nele, para que ela cresça. Ore também para manter a comunhão com Ele, porque Ele ama você, se agrada das suas orações, e você vai aumentar em comunhão e em amor com Ele. Ore também para que o reino dEle avance, e você se envolva no reino, e decretos e sentenças, sejam dadas ou retiradas através da sua oração. E por fim, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. A oração tem como finalidade máxima, Deus receber glória, Deus ser glorificado. Que Deus seja glorificado através de homens e mulheres que oram. Que possamos ser uma geração que ora.